Mas Maria Augusta, você, como é que é a sua agenda? Você toca, ainda continua na atividade com todos esses grupos, gerando emprego para esses músicos? Ah, isso aí é importante, né? Claro. Com certeza. Nós temos esse grupo de chorinho, como eu falei, nos apresentamos sempre no Café da Gente, juntamente com o Sérgio Estadeu, e fazemos várias coisas. Mas o grupo, quando vocês estão se apresentando, ele é maior, né? Tem mais componentes. Tem mais componentes. Somos nove, né? Somos seis, né? Seis componentes. É violão, cavaquinho, por aí vai. Flauta, e aí vai. Eu falei o seguinte, eu pensei, falando com a produção, nós vamos gravar hoje chorinho. Maria Augusta vem cantar chorinho. E você vem dilacerando os corações com emoções. E o que a gente, então, agora busca nas raízes da música brasileira, para que nosso público continue aí antenado e recordando essas emoções? Ok. Faremos agora um bolero, um bolero que vem de Charles Chaplin. Ah, esmai, esmai, sorri, muito bem. Por favor, o palco é todo seu. Obrigada. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar. Os teus dias tristões vazios, sorri quando tudo terminar, quando nada mais já está, do teu sonho encantador. Sorri, sorri quando o sol perder a luz e sentir-se uma cruz. Nos teus homens, nos teus hombros, cansados, doridos, sorri, foi sentido a tua dor. E ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. E ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. E ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Sorri quando o sol perder a luz e sentir-se uma cruz. Nos teus homens, nos teus hombros, cansados, doridos, sorri, foi sentido a tua luz. E ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Pois é, Charlie Chaplin. É, mas o Djavan regravou essa canção, né, com a versão Sorri. Pois é, e se você também canta, encanta, né, quer mostrar o seu trabalho, liga pra gente, manda um WhatsApp no 9972-4802. Mas se você também canta... Aplausos 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 Aplausos